Tiago Brava e Ela Eu cansei de te falar Quem trai não ama Seu amor já me fez sofrer demais Já me fez chorar demais Dói só te lembrar da gente Mas eu não posso perdoar o que fez Já me fez sofrer demais Já me fez chorar demais Dói só te lembrar da gente Mas eu não posso perdoar o que fez Sinto falta do seu beijo Do seu corpo na minha cama Eu cansei de te falar Quem trai não ama Seu amor já me fez sofrer demais Já me fez chorar demais Dói só te lembrar da gente Mas eu não posso perdoar o que fez Já me fez sofrer demais Já me fez chorar demais Dói só te lembrar da gente Mas eu não posso perdoar o que fez Isso é o churrasco do milhão Descobrindo esses talentos pelo Brasil Tem que respeitar Dói só te lembrar da gente Mas eu não posso perdoar o que fez Já me fez sofrer demais E aí Obrigado.